As cultivares que foram plantadas aqui na nossa região, na fazenda, foi a 7338, 7505, 7447, 8094 e a 8693. As que mais se destacaram aqui na nossa região foi a 7505 e a 7447. A 7505 foi 67 sacos e a 7447 foi 64 sacos. Material bom, que eu aconselho ao pessoal aqui até falando já com o vizinho para plantar, que não vai dar erro não. Nideira Sementes. Juntos produzimos mais.